Vem, Riva! Sozinha! Amigos do Brega, ao vivo, capital do Brega! Quem é Brega, vai levantar a mão, levantar a mão! Balança! 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 GG, eu quero só vocês! Só vocês, vem! Quando você cegou pra mim Dizendo que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitas Você me encantou Fui envolvida em seus beijos, seus abraços Mas você me encantou E eu já estava apaixonada E não tinha como voltar atrás E o que eu preciso agora é te esquecer E tentar não sofrer mais Com o coração Eu não quero começar a acreditar Nas tuas promessas E acabei E o que? Ficando sozinha Adoro Eu não quero Eu não quero começar a acreditar Nas tuas promessas E perguntei E perguntei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha E perguntei 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 E perguntei